Yeah, 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 yeah Toma vergonha na cara Yeah, toma vergonha na cara Yeah, pois tudo que é bom acaba Confiança e risada É coisa passada Mete o pé na estrada Vem se nos tragas a vibe Vem se nos tragas a vibe Vem se nos tragas a vibe Vem se nos tragas a Toma vergonha na cara Yeah, pois tudo que é bom acaba Yeah, yeah, vem se nos tragas a vibe Tu causas sempre dentes quando abres a boca Tens a cabeça grande mas por dentro é oca Tua lealdade é falsa como a tua roupa Muita lata na cara mas vergonha é pouca Se vens trazer papoca de lá pra cá Faz por favor e vira a boca pra lá Não esqueças que eu te conheci na vida louca Como é que tu tens a moral de falar mal das outras És capaz de me culpar só para ter razão Fica só no teu lugar, não quer discussão Dei teu dedo pro lugar que és a minha mão Tu nunca vais ser cunhada do meu irmão Problemas tenho muitos mas não sou mulheres Tu podes ir embora com o que tu quiseres Porque eu não vou descer ao nível que tu queres Toma vergonha na cara Yeah, toma vergonha na cara Yeah, yeah, pois tudo que é bom acaba Confiança e risada É coisa passada Mete o pé na estrada É se não estragas, é, vai É se não estragas, é, vai É se não estragas, é, vai É se não estragas, é Toma vergonha na cara Yeah, pois tudo que é bom acaba Yeah, yeah É se não estragas, é Que a gente cheira da moto é só comediante Me desiste em casa da maquera, minha amante No lugar do Colgate estás a pôr picante Com muitos filmes para quem era só um figurante A confundir champanhe com esse teu espumante Mãe liga tu estás cada vez mais arrogante Do risco minha discutir com o ignorante Estás arma de arqueiro e foste apanhado em flagrante Tu entras em mentiras para sair com uma desculpa qualquer Não é da mira que tu digas que és meu primo se eu não tiver Falaste da boca para fora Tenha vergonha e vai embora É minha vez de rir agora Toma vergonha na cara Yeah, toma vergonha na cara Yeah, pois tudo que é bom acaba Vê se não estragas, é Vai Vê se não estragas, é Vai Vê se não estragas, é Vai Vê se não estragas, é Toma vergonha na cara Yeah, pois tudo que é bom acaba Yeah, yeah Vê se não estragas, é Vai Maltinha, que dia longo Aaaaaaah Vê se não estragas, é Vê se não estragas, é Vê se não estragas, é Obrigado.